A onça-pintada é um animal com grande força muscular e possui a mordida mais forte entre todos os felinos do mundo. A sua pelagem amarelo-dourado e pintas pretas são características marcantes que os destacam na fauna brasileira. Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades impressionantes sobre as onças-pintadas. A onça-pintada pode ser preta. Pode parecer confuso, mas uma onça-preta ainda continua sendo uma onça-pintada, o que diferencia é a alta quantidade de melanina presente no corpo. Isso se dá por causa de uma mutação genética que alguns animais sofrem, por isso que também são conhecidas como onças-melânicas. Um fato interessante é que se for observado bem de perto, é possível ver as rosetas presentes na onça-preta. As manchas das onças são únicas. É bem provável que a marca mais distinta deste impressionante animal são as manchas pretas presentes no seu corpo, conhecidas como rosetas. O mais incrível é que as rosetas funcionam como impressões digitais, elas nunca se repetem de uma onça para outra, por isso são muito importantes na identificação desses animais. Pessoal, ainda falta muito para o meu canal monetizar, então se vocês puderem me ajudar deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai me dar uma força imensa aqui no YouTube. A mordida da onça é fortíssima. A onça-pintada possui a mordida mais forte entre todos os felinos. Seus dentes são muito poderosos e podem romper cascos de tartarugas e pele de crocodilos. Além disso, a força exercida pela sua mandíbula é tão forte que é capaz de matar presas que tenham de 3 a 4 vezes o seu próprio peso. Normalmente as onças fazem isso mordendo na parte de trás do crânio dos animais. Assim como os gatos domésticos, a onça-pintada também possui uma língua cheia de pápilas, que servem para raspar a carne dos ossos. Ela não tem frescura para comer. As onças são animais que não recusam comida. Como caçadoras, elas aproveitam as diferentes oportunidades e atacam quase tudo em seu caminho. A onça-pintada possui um cardápio variado, tendo como preferência viados, yabutis, peixes e até jacarés, mesmo sendo grandes predadores. Ela é o terceiro maior felino do mundo. A onça-pintada fica atrás apenas dos tigres e leões. Como esses animais não são oriundos das Américas, a onça tem um posto de maior felino do continente. Ela pode pesar cerca de 120 quilos e medir até 1,70 metros de comprimento, sendo as que vivem no Pantanal as maiores de todas. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vidas como esse. Muito obrigado e fui!